Ué, negueen, não sei porque que eu tenho esse ursinho de bruxo desse pokémon, mas enfim, então é a vez importante pra vocês que é daqui do Japão, dia 25 do mês 12 de 2016, vai ter um evento de Drift, e quem foi convidado pra cobrir o evento? Eu e o canal BR Clube TV do Igor, meu amigo, moleque. Então, já a entrada vai ser mil ienes, e se você quiser botar o seu carro pra deixar exposto lá, pras pessoas verem o seu carro, é cinco mil. Mas só pra assistir o Drift e tudo mais, é mil ienes, e ver os carros também são mil ienes. E eu vou tá lá, eu e o Igor, cobrindo o evento, fazendo altos vídeos, então se você é daqui do Japão e gosta do meu canal, gosta do canal dele e quer aparecer no meu canal, cola nesse evento, dia 25 do mês 12 de 2016. Vai ser aqui em Miyakem, no circuito de Suzuka, já é. Informações aqui embaixo na descrição, caso eu fale alguma coisa errada, vai tá atualizado aqui embaixo. E claro, se tu não é inscrito no canal dele ainda, moleque, tá dando mole, porque o canal do moleque é bruto, entendeu? Então tem que recomendar mesmo, porque canal bom tem que ser recomendado, tem que crescer, demorou? Moleque bruto, ex, forçado pra caramba, igual eu, então é por isso que tá crescendo, entendeu? Então é isso aí, cola lá, porque o rolê vai ser chave, né, gente? Já é nóis então, e fica com o vídeo de hoje. Solta o trap bolado. Gini Crew, vai! Eu ligo o aquecedor e ele não liga mais. Se vocês perceberam, antes aqui tava meio preto aquele sinalé, porque não tava funcionando uma parte, agora já não tá tudo, ó. Nojento. Fraga. Hoje eu irei fazer muitas coisas. Vou lá buscar Yasmin, vou tomar café da manhã, porque só uma hora da tarde eu não comi era até agora, a última vez que eu comi era 8 horas da noite. Pronto, já é esse boneco aqui mesmo. Tá gravando? Tá. Para, tá feio. Chega, chego. Tão aqui quase cheio, moleque, aí sim, agora vamos dar um rolê de RX-8 bruto. Vamos, vamos comigo, galera. Vem, vamos nessa, neguinho. Sai da frente. Porque eu tô por conta, hein. Tá rápido não, né? Contigo eu não posso andar rápido não. Só sozinho. Mentira, nem sozinho também. Ih, sinal vermelho, nojira. Oh, minha nossa, olha só. Matsuda RX-8 RUX-8. Kako-i, né? I-1, né? Oh, minha nossa. Nossa. Nossa, muito bom. Chegou meu café bolado, moleque. A musiquinha, vai. Chegou mais, ó. Chegou mais, ó. A gente tá cheinha? Uhum. Então vamos lá pro apartamento. Cheinha com quantos pratos? Que bonitinha. Cheinha com quantos pratos? Ela comeu três pratinhos, gente. Ficou cheia, olha só. Que bonitinha. Minha nossa. Agora vamos entrar na minha brutalidade batida. Que eu vou consertar. Meu Deus, obrigado por criar, tipo, esses alimentos que fazem o sushi. É uma coisa impressionante. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas é tão gostoso, cara. E esse que a gente vai é o mais comum. Toda vez é isso. E esse que a gente vai é um dos mais básicos do sushi do Japão. Esse sushi que é mais caro, que é muito mais gostoso, né? Não sei. Tem uns que ir nesse um dia. Eu acho que o melhor pra mim vai ser esse aqui, ó. Porque ele é fino e é bem pra baixo, assim. Então ele vai esquentar só o pé, que é o que eu quero mesmo. Tem que lavar mais. Nagoya. É isso aí, neguinho. O que é esse toque? Ow. Sai, né? Hã? Sai, tipo, achava o toque. Hoje eu acordei e não tomei nem um cafezinho ainda. O que acontece quando eu não tomo um cafezinho? Já fico meio bugado já, entendeu? Dá erro. Não é mesmo? Hã? Não é mesmo? Nossa, eu estou engraçado hoje, hein? Eu sou engraçado no meu daily. Quem que fala assim? O Bruno. Eu sou engraçado no meu daily. Você deixa eu fazer graça? Pô, quem é que vai pensar em comprar isso aqui no combine, mano? Aqui é de coisas rápidas. Isso aqui é pra cozinhar, fazer alguma outra coisa. Quando eu vejo essas coisinhas que eu posso comer junto com o café e tem essas propagandinhas aqui, ó. De coisinhas pra comer com um cafezinho do lado. Nossa, eu fico maluco e quero comer um... Tomar um café da tarde, um café da manhã. Mesmo na hora do almoço dá vontade de tomar um café quando eu vejo essas coisas assim, ó. É muito irresistível. Olha só isso aqui, que coisa deliciosa. Meu Deus. E essa música? Tá. Valeu. Aham. Tá legal? Tá. Compra. Tá legal mesmo? Aham. Vai, 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 vai. Um ano de namoro, vai. A música que deu copyright, vai. Não. 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 Tô igual mendigo aqui em Nagoya. Nossa, tá muito louco. Tá até me mordendo, nossa. 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 Nossa, não morde a piceira do Puri King não, hein, neguinho. Deixa eu pegar, hein. Deixa eu dar porrada. Uau, uau, uau. Ó quem eu mando a piceira do Pandora. O quê? Mais coisa da piceira Pandora? Ah, sushi. Pode crer. Olha o tamanho desse biscoito. Maior que minha corpo. Maior que minha corpo. Ai, morde, morde, morde com essa carinha redondinha. Esse aqui sim, ó. Tem batata bêbado. Vai connosco pra você. Ó, me dá. Não pode, vai com a sua mão. Para de fazer propaganda graça, meu canal não tá pequeno mais, é sério. Ninguém vai patrocinar mesmo, aqui no Japão ninguém quer saber. Isso é uma coisa muito chata. No Brasil, o pessoal não quer patrocinar youtuber daqui. Do Japão, pro Japão. Aí sim. Ficou tímide. Não para, mano. Tu para. Deixa eu pegar. Ele combina, se eu andei com ele no braço, é uma Pandora no outro. Uma Pandora no outro. Vimos aqui agora no sushi, o pessoal sentou ali, a Yasmin tá ali. Mas antes, moleque, a gente, eu e o Enzo achou um bagulho muito bruto aqui, ó. Chaveirinho do Dragon Ball. Vamos pegar, vai, toma. Vai, Enzo, tem que fazer heréia de novo, hein. Igual aquela vez lá no aeroporto. Pega um bolado. Foi qual? Foi esse que tu queria? Foi esse que tu queria? Aí sim. Olha que legal, gente, que ele pegou. Sede em três Got Tranks. Esse de camarão frito aqui é o melhor, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Olhem só, galerinha. Esse aqui é o cheese cake de Nova York. A gente tá vendendo aqui no sushi. Eu também peguei para apreciar porque eu sou bruto. E é isso daí. Yasmin, quer um pedaço? Tá bom. Yasmin comprou pantufinha pra ela na loja, ó. E eu comprei as minhas. Se liga no estilo, moleque. Quer brigar com tubarão? Hã? Hã? Esse aqui é o estilo tubarão, neguinho. Que original, não é mesmo? Dormiu e não quer saber mesmo. O que você quer, cachorro? Hã? Cachorro. Tacou uma noite. Chave. Tu conhece o Igor, hein, cachorro? Hã? Só vídeo chave. Né, não? É um carro bolado demais. Estamos aqui no restaurante. Galera, já é outro dia, já. Domingo. Tava gravando a Lamborghini lá. Olha só o menu, que legal. Só se a gente pedir um desse. Essa semana a gente vai fazer a segunda vez que a gente vem aqui, né? Só quem tá no Snap e Instagram sabe. É o melhor restaurante que eu vou pedir. Esse aqui é o restaurante que eu prefiro da Yasmin, galera. Ai, ninguém tá fazendo coxinha agora bolada na casa da Yasmin. Aprende com o mestre, eu como, eu sei fazer também. A Yasmin já fez um rolê aqui legal pra representar nós. Ai, neguinho, ó. As coxinhas estão prontinhas. E é isso daí. E ajuda a sua namorada como fazer porque é divertido, beleza? Não é pra deixar ela fazer e depois eu tô comendo aí. Olha que delícia. E fizemos uma coroinha aqui. Nossa, está fritando muito as coxinhas. Ai, neguinho, comprei o forno novo. Forno não, é aquecedor. Olha o preço dele, ó. R$1.980. Comprei no usado mesmo. E não se esquece de se inscrever no canal do Igor porque o moleque é chave. E não esquece de ir no evento porque vai ser pesado demais. Conta com mais de 100 carros de drift e não sei quantos carros vão estar à exposição. E pra você que chegou até o final do vídeo e eu nunca pedi isso, eu acho, então me segue lá no Instagram porque eu quero bater 20 mil inscritos esse ano ainda no Instagram. Não é inscrito, não. Então deixa o like pra fortalecer o meu rolê, escreve aí pra você que não é inscrito ainda e comenta porque é muito bom o meu comentário de vocês. É nóis, tamo junto, por aqui. É nóis, tamo junto, por aqui. É nóis, tamo junto, por aqui. É nóis, tamo junto, por aqui.